Isso aí, então vamos começar. Você sabe jogar isso aqui? Vamos começar. Inclusive eu falei para o chat enquanto eu estava buscando lá os brinquedos que eu sempre achei esse jogo muito bonitinho, muito maneiro, mas eu não tinha condições de jogar. O meu notebook era um notebook, enfim, já diz muita coisa. Seu notebook era pior do que o meu computador. Era bem fraco. Exatamente, exatamente. E vou deixar você me guiar, me ajudando. Quem sabe mais para frente a gente vai a pé, vai sozinho. Beleza. Uh, tem um aqui com os dedos verdes e ele vai ser o fazendeiro. Uh. A primeira coisa que a gente sempre faz é definir as profissões que já tem, para ir adiantando. Entendeu, entendeu. Não, espera aí. Ah não, esse aqui é herbívoro, ele não é dedo verde. O dedo verde é outro. Quem tem dedo verde é bom para cuidar de planta, então ele é bom para ser herbalist ou fazendeiro. Aí, aqui. Esse aqui, o símbolo é um regadorzinho. Esse vai ser... Nossa, já está querendo travar já o jogo. Começou bem. Ai, papai. Você não vai... Você não colocou o jogo para rodar? Você está esperando eu? Sim, eu estava esperando. Então tá, pronto. Inclusive... Ah, beleza. Não, fala. Inclusive o quê? Não. Para ver se você tinha o controle da... Do tempo? Do tempo, do... É. É, tem. Você deixou configurado assim da última vez que a gente testou. Então, bola para frente. Então, bola para frente. Carpinteiro, blá, blá, blá. Fazendeiro. Para quem nunca jogou multiplayer. Para quem nunca jogou multiplayer, você pode jogar assim, sendo aliado, um próximo do outro e aí você pode ficar mandando itens, por exemplo. Eu posso dar trade aqui. Eu posso escolher itens para dar e eu posso pedir itens dele que eu esteja precisando e aí ele aceita ou não. Ou você pode ser inimigo também. Se eu não me engano, tem como. Agora, como que faz, eu não sei. Porque eu nunca... Eu joguei esse jogo multiplayer uma única vez. Inclusive foi com você, né? Fá. Foi. Foi a vez que eu constatei que o jogo matava meu notebook. Aí assim, o Hugo está hosteando, então o jogo está sendo todo processado lá no computador dele. Então o meu computador está processando só a live. Se começar a travar tudo... É porque o meu computador é muito ruim mesmo. Pô, já estou recebendo aqui um monte de questzinha. Já te... Ah, agora já apareceu o passarinho aqui para me dar a missão. Eu vou pegar o banner da vitalidade. Porque... Eu imagino que como eu tenho um foco maior em plantação, eu vou produzir mais comida do que você. Eu vou acabar tendo que te ceder um pouco de comida. Me alimente! Né? Cara, onde é que foi para a água? Ixi! Não tem lago? Tem. Lá embaixo. Eu até hoje não sei direito como usar o lago com plantação, então... Olha o passarinho aqui. Eu vou pegar o banner da força para focar então na mineração. Beleza. É bom que aí... Você produz os minérios se eu precisar, você já passa para mim. Agora eu tenho um... Uns estilos de plantação novos, eu vou ver como é que funciona. Esse aqui é bush de... arbusto? Uhum. Uhum. Então me explica uma coisa. Uhum. Eu vou ser o orelha agora. É... É... Eu tenho... Eu tenho aqui meus personagens com status, certo? Uhum. Aí eu vou definir o hunter, o arqueirinho. Quais status seriam bons para definir quem vai ser o caçador, o hunter? Então, funciona assim. É... As classes de criação de item usam mais inteligência. Que é mente, se eu não me engano, né? É... As classes de combate usam o físico. Que é o body. E o espírito ele é bom para quem cura, o erbolário ou o clérigo. Ah, então isso já ajuda bastante. Já me dá uma boa dica. Já vou... Olha, eu achei que eu estava ruim. Mas eu não estou tão ruim assim. Ah, é assim. Normalmente o que eu faço? Eu boto todas as ordens que eu preciso. E aí eu vou para o... Eu acelero o jogo para ele cumprir as ordens que eu mandei. Mas como nós estamos em multiplayer, eu não sei o que você está fazendo no seu campo. Eu vou deixar rodando na velocidade normal. Se você quiser acelerar, você acelera. Você já definiu o caçador? O que você tem aí? Estou definindo agora. Acho que é bom fazer uma escada aqui para o seu caçador ter acesso a esses... Servos que estão aqui embaixo. Vamos com a... Eu estou jogando de Ascendancy, que é a... Civilização básica desse jogo. E o Hugo está jogando com a Aliança Nórdica. São os Vikings. O legal dos Vikings é que se você faz um arqueiro, ele fica o tempo todo caçando. Ele já produz comida sozinho. E aí... Deixa eu ver aqui... O carpinteiro tem que colocar isso. Ah, é. Lembra de colocar um poço. Putz, o poço. Tá certo. Aí, vamos ver. Eu já vou mandar construir uma casa aqui. Eu acho que eu vou definir essa área. Para ser uma plantação mesmo. Aqui vai ter as outras fazendas. Então, vou colocar uma casa aqui. Ah, essa atualização que teve do Ace. Não sei quem acompanha o jogo. Mudou muita coisa. Muita, 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 muita coisa. Principalmente com relação ao Herbolário. Eu vou ter que reaprender como ele funciona. Agora, tem um sistema de ervas. Tem ervas específicas que fazem coisas diferentes. E também tem uma questão agora de feridas. Tipo, você pode quebrar uma perna ou ficar com um corte profundo. E o Clérigo, ele não consegue mais curar 100% da sua vida se o seu personagem tiver com ferimento. Precisa que um Herbolário vai e faz um curativo para curar esse ferimento. Aí, o seu personagem volta a ter a vida máxima dele. Pô, louco. Pois é. Agora, o Herbolário tem função. Como eu vi o pessoal que faz esse mod e falou, o Herbolário era o Internet Explorer do jogo. Ele só servia para você fazer o Clérigo. Igual o Internet Explorer serve só para você baixar o Mozilla ou o Chrome, né? Exato. Ó, o Luciano Trachando falou aqui que não faz ideia de quem é o Hugo. Mas, os vídeos do Conrado me relaxam. Então, o Hugo é um amigo meu, na vida real. Ele já apareceu nesse canal um monte de vezes. A gente já gravou um monte de vídeo junto. Lembra de tirar os toquinhos aí, pô. Sim, sim, sim. É... Se eu fosse você, eu faria um pedreiro e mandaria construir uma casa. Para você poder aumentar seu network, senão vai demorar para você começar a receber novos aldeões. Ok. Por que que tem essa linha vermelha em volta? Porque não tem água? Não tem Mozilla? Não tem Mozilla, não tem Mozilla. Não tem Mozilla, não tem Mozilla. Não tem Mozilla. Ou é só para identificar que isso aqui é um espaço de arbusto e não de plantação normal. Deve ser isso. Mas é engraçado que ele fica vermelho Mesmo quando eu estou com o overlay desligado Eu sugeri para o Hugo Na verdade a gente não estava gravando ainda Mas eu já tinha sugerido para ele Faz a cidade Num lugar elevado E próximo de uma encosta de montanha Por quê? Os inimigos podem aparecer em outros níveis Que não seja esse em que você está Então se não tiver uma escada Para ele subir até você Ele não tem como te atacar Então é uma forma fácil de defender Sem contar que se eu quiser Proteger a minha vila aqui É só eu fazer uma cerca aqui E aqui pronto Já estou fechado Eles não tem como me acertar Chegar aqui em mim E a parede é porque Você pode fazer um túnel Colocar uma porta nesse túnel E ele servir meio que de refúgio Se vem um grupo de inimigos muito grande Você pode fugir para dentro do túnel E eles só vão chegar até você Se destruírem a porta do túnel Que costuma ser bem resistente Já estou pensando em montar um túnelzinho aqui Tranquilo Bonitão Xuxuzinho Ai ai Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Por enquanto eu tenho só o fazendeiro Já posso criar espada Para colocar um soldado Porque Para fazer o negócio do Tecelão Eu vou precisar De fibra e de osso Lascou Ah é Agora tem um outro sistema também Que é esse aqui De Não Tá aqui Aqui Forge Como que seria forge em português? Forragear? É porque eu só lembro de jogar Eu só lembro de jogar Age of Empires 3 E era português de Portugal E quando você escolhia Um personagem mandava ele fazer isso Ele falava Forrageiro 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 Eu vou colocar aqui Forge Ele vai Na área que eu defini Se o jogo deixar Tá meio bugado isso aqui Aí Peraí que ele não tá deixando Tá Ah o que que não tá indo? Que bizarro Irmão searchar 20 por 20 Tá Peraí Vamos Vou fazer uns baúzinhos aqui Irmão tá uma casinha Não tá definindo Que estranho Mas esse forage serve pra ele ir buscando itens Que ele poderia encontrar no mapa Mas que você tá com dificuldade de encontrar Tipo aquelas Ervas que tem Você tem que colher a planta Ele acaba encontrando através do forage Só que é aleatório E não é tão alta a chance de encontrar Hum Entendi E agora quando você tem uma erva Que você colhe Antes ela ficava plantinha Que ela ia produzir mais ervas Isso não acontece mais Você precisa plantar? É Tem que achar a semente E plantar E quando você planta Ele só dá mais uma Ou duas O que você precisa fazer é Usar um herbolário Que ele cria um vaso Realmente o cara Ele ganhou um É Puta de um upgrade Um vaso Ou um canteiro Que aí quando você planta ali Aí sim Ela vai ficar produzindo Com frequência Então o tipo Herbolário virou agora Meio que essencial Entendeu Entendeu Você consegue ver As minhas blueprints? Ah Não Deixa eu ver se eu abrir O menu de build Aí eu consigo Tô vendo ela aí Ah Beleza Beleza Tô pensando em montar Uma estradinha Por trás Dessa Dessa construção Passando aqui por trás Pra facilitar Isso Chegando aqui Em Conecto Fazendo nossa rota de troca Aqui É O Luciano Trajando Perguntou se esse multiplayer É mod Ou é próprio Não Ele é próprio Do Stonehearth O único mod Que a gente está usando É o Ace Esse mod Chamado Ace Ele foi feito Pela comunidade Ele está continuando O desenvolvimento Do jogo Porque os mods Os mods Não Os devs Largaram o jogo Então Se você for jogar Eu não sugiro Jogar sem o Ace Sempre use o Ace Deixa eu te perguntar Onde você colocou A blueprint Você clicou no botão Build Lá do lado esquerdo Eu acho que você não Eu peguei uma É que você põe ela E aí lá do lado esquerdo Tem uma abinha Com a Na parte superior Com o que vai precisar Aí eu acho que agora Você deve ter clicado Que ela apareceu Para mim Que se você não clica Eles não constroem O tracejado Ele fica verde Quando bota Para construir Quando ele está Só no esquema Quando ele está Só no esquema Ele era azul Eu não estou acostumado A jogar sem estar Acelerado Ah, se você quiser acelerar Pode acelerar Para mim É porque eu não sei Tipo, eu tenho que saber Se você Olha, daily update Já ganhei meu primeiro Aqui Beleza Eu Como eu fui mais Como eu fui mais Mais lento A minha falta pouco Ó, aqui tem Peraí Eu não vou colher Essas Essas ervas Se eu não tiver como fazer O bastão do Herbolário Porque senão vai ser desperdício Aí eu vou colher Tem erva aqui próximo Eu vou colher Aí eu vou fazer o herbolário E já mandar plantar Para multiplicar essas ervas Entendeu Entendeu Como tem uma árvorezinha aqui do lado De tempos em tempos eu tenho comida Então Comigo não vai ser Eu acho Não vai ser tão preocupante Esse arbustinho aqui? Ah, é de pera? Legal Mas se você precisar de comida Eu te passo também Eu tenho a fazenda E eu trouxe muita comida Eu peguei o pacote principal Que já vem com um monte de comida Ai, meu celular fica fechando o chat aqui Que saco Mais pra frente Nós vemos essa questão Porque Eu não tô A comida ainda tá tranquila Saco Então não tá muito além do Deixa eu te perguntar Quando você usa o comando Gather Nessa árvore aí Ele pega só a fruta? Ou ele pega a madeira? Só a fruta Eu usei o Gather aqui Pra limpar a área E foi só na fruta Eu acho que ele deve pegar a madeira Se você já tiver pego a fruta E mandar pegar de novo Interessante Bom saber Deixa eu ver aqui O que que tá acontecendo O carpinteiro ainda tá fazendo Um grupo de soldados em treinamento Tá passando Oh, dá pra comprar uns Mas eu não Eu não tenho muito dinheiro Só que lembro Fernand The Great Empanadas Ah é Agora tem esses Esses Bail de bolts Eles são tipo Fibra Pra criar Alguns itens Ele cai da Da árvore E ele também pode ser usado Como É Combustível Eles mudaram Uma coisa também Tem Tipo Caldeirão Do cozinheiro Quando você ia fazer Uma receita Ele tinha os ingredientes E mais o combustível Então você ficava Toda vez que ia fazer Uma receita Precisava pegar a madeira Pra colocar a lenha Agora eles modificaram isso A lenha Dura Algumas Alguns Usos Então O O Crafter Perde menos tempo Buscando ingredientes Porque é um a menos Ele não tem que pegar a lenha A lenha já tá lá no forno Entendi Maneiro E faz mais sentido Sim Sim Olha Apareceu um monte de Daisy Carpinteiro nível 2 Beleza Agora eu já posso fazer O bastão Do Herbolário Vou mandar fazer E eu vou ter que fazer Um negócio de pedreiro também Você lembrou de fazer um pedreiro? Pra começar a fazer Teus móveis? Senão Não vai acabar Se manda a coisa Sim, sim Em frente da minha construção Tem a bancadinha do pedreiro E você tem pedra? Sim, também Eu acho que eu não devia ter subido Cozinheiro tão cedo Eu tô tentando entender Tá rodando de boa A Luciana perguntou se essas modificações que eu falei São do Ace mesmo São O jogo não tem atualização nenhuma Desde 2018 Se não fosse o Ace Esse jogo tava morto já há uns dois anos Então tipo A comunidade salvou o jogo O que que é isso? Nossa, é mentira Oh, louco Sem exagero nenhum Oh, fazendeiro nível 2 Beleza Vamos ver o que mais ele consegue fazer Oh, agora ele pode Criar o campo de flores Decorativas Vamos ver Cacilda O que? Só um minutinho Treta Não, veio um comerciante aqui E tudo muito caro Muito caro Saco a meta Estamos em tempo de crise Início de uma nação Não é assim Essa molezinha toda Não, não é não Puta merda Eu vou precisar de lugar Pra armazenar item Que já tá Deixa eu ver Vamos fazer uns caixotes desse Ah, eu vou ter que fazer um stockpile Apesar de eu não tá com vontade de fazer Eu vou pegar esse espaço aqui Pra fazer uma Mina Eu consigo fazer algumas coisas aqui Com base em algumas profissões Mas vou esperar crescer E ter gente pra colocar É, vai depender Tipo assim, você tem que avaliar Se você tá precisando de um worker Ou da profissão Por exemplo Agora que eu tô fazendo a espada Tô esperando ele fazer Eu vou ter que fazer um guerreiro Pra não ficar desprotegido Apesar de ter os seus arqueiros Pra me ajudar de vez em quando Inclusive mais pra frente A gente vai ter que Colocar A patrulha, né Por onde que os soldados vão ficar passando Pra proteger aqui Por enquanto não apareceu inimigo Mas... Nunca se sabe Aonde mal espreita Ah lá, o Caio Não é sua nação É nossa nação Ô, Lusco Ai, o Luciano Sovietiano Bendito, camarada Muito bendito, camarada Ai, ai Carpinteiro, meu amigo Vamos embora, jovem Tá enrolando por quê? Aquela nação Zona bonita Vermelha Gigante Vistosa Nossa, eu tô produzindo muita comida Eu vou ter que vender Ou sei lá Te dar Porque eu tenho medo de estragar Essas comidas Aí Então, eu fiz uma Uma casa pro cozinheiro Pra aproveitar Essa comida toda Eu já ia falar Alguém me explica Por que que ele Não terminou de fazer o poço E aí ele foi fazer Na hora que eu ia abrir a boca Eu ainda não tenho A casa do cozinheiro Porque eu ainda não tenho Essa profissão Essa que você tá fazendo É do cozinheiro? Sim Você quer que eu Faça a ferramenta E te passo? Você tem como fazer A colherzinha? Se bem que eu não tenho Como evoluir ainda Um cozinheiro Tenho, tenho sim Deixa eu ver aqui Pra fazer um cozinheiro Ah sim Eu posso te entregar E você deixa no estoque É, já dá pra eu fazer Na verdade Você tá precisando De alguma coisa? Você quer Enxada De fazer Um abraço De um Não, não De profissão Acho que eu tô tranquilo Eu tô pensando Assim, tipo Pra guerrear Se o arqueiro vai dar conta Mas De resto Eu tô bem tranquilo Bom, eu vou fazer Soldado, né Que é pra ficar A frente do negócio Mas Justo, justo Daqui a pouco Eu faço uma escadinha E vou Atacar esses Os bambis Tudo Eu achei que você já tinha Colocado a escada Pra eles irem lá caçar Meu Deus Que demora Pra fazer esse poço Gente O carpinteiro Tá dormindo Esse safado Tá dormindo Sem vergonha Sem vergonha Eu devia ter feito Uma casa comunitária Primeiro, hein Era uma boa Pronto Agora eu tenho Um stockpile aqui Vamos mandar fazer Também uma porta de túnel Se bem que era melhor O pedreiro fazer Se o pedreiro já faz Porta de túnel Meu carpinteiro ainda não faz Deixa eu checar aqui Esse é de nível 5 Tá, o vídeo Tá, eu acho que ele consegue Double door? É túnel door Faz Sério? Sério Então faz uma De pedra é melhor Que a de madeira Parei duas Aí você já me dá A porta do túnel E a colherzinha De cozinheiro Inclusive já posso Mandar como trade Deixa eu só A colherzinha já tá feita Se não me engano Ainda não tá pronto Esse poço Sem ter Igual o Caio falou Assim, não é que tá demorando Pra fazer as coisas É que você jogava muito rápido Se você quiser acelerar Vai Taca le pau Ah, eu tô deixando No teu ritmo Porque você ainda Tá pegando o jeito Se eu acelerar muito E começar a aparecer inimigo Se não tiver pronto Eu não sei como é que tá Em multiplayer Se tipo Por tá em dois Vai aparecer mais inimigos Entendeu Entendeu Deixa eu ver Vamos Promover ela Pra cozinheiro E a gente pega alguém Pra ser um novo Tem problema Eu avançar um pouco A velocidade? Não Vou avançar tranquilo É que tem uma galera Dormindo É que tem uma galera Ali dormindo E tá meio que Dando uma segurada Aqui na gameplay Na gameplay Avançadíssima De um iniciante É bom que Tem muita gente Que me assiste Que tipo Já viu eu Correr com a gameplay É É legal ver alguém Que não tá tão acostumado Assim Tá Vamos ver agora O cook Oportunidades galera Oportunidade Né Vou botar o cook Pra cozinhar E agora eu tenho Que decidir Onde é que eu vou Colocar casinhas Deixa eu tirar Isso daqui Não Não era isso Que eu queria fazer Esse aqui Nossa Que que foi? Pra fazer uma mesa Que precisa Pra fechar a casa Terminar a casa Precisa de nível 3 Vixe Delícia Já vou botar Pra fazer Casa lá Comunal E O jogo Que segue Ah Agora tem uma classe Nova Que não tinha Pra você Não vai fazer Muita diferença Porque se não Jogava mesmo Mas É Só pra quem Tá assistindo É Aqui Agora quem é Herbolário Ele pode Além de virar Clérigo Ele pode também Virar esse Brewer O que que seria Um brewer? Cervejeiro? Hugo Você é professor De inglês Me ajuda Ele não deve Estar podendo Falar Esse brewer Ele faz Bebidas Lembra que Antes da atualização Tinha o cozinheiro Ele fazia Algumas bebidas Isso tudo passou Pro brewer O brewer Ele precisa De algumas coisas Que o cozinheiro E o herbolário Fazem Pra ele fazer Bebidas melhores Mas é ele Que é responsável Por fazer cerveja Vinho Essas coisas Suco Um destilador Um brewer Seria um destilador Vamos ver Você O que que dá pra fazer Um cesto de nozes O poço Eu faço Na tab De construções O O básico Ele tá Na 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 tab De colocar itens É a quarta Aí ele tem lá Jigwaterwell E aí Você vai poder Fazer os upgrades Dele depois Ah Entendi Entendi Perto da fogueira Porque sou O dessas Eu também Coloquei Do lado da fogueira Mas é mais Porque tá Do lado Da plantação Apesar De eles não Usarem a água Do poço Na plantação Pra mim Fica Temático Sei lá Faz sentido Eu vou colocar Esses caixotes Aqui E aí Eu vou colocar Eles Pra colocar O que colher Aqui dentro E aí